Alexandre XRE300 Continuando o vídeo aqui na Avenida Recife Na capital do Pernambuco E testando o novo ângulo de câmera em meio ao trânsito Cuidado aqui Esse trecho aqui Em épocas de chuva fortes Alaga Alagando Teve um alagamento crítico aqui que atingiu a tampa do tanque de uma XRE Eu vi o vídeo, não foi que ninguém falou, inventou a história de pescador Não Eu vi o vídeo e a água estava cobrindo a tampa do tanque da XRE Caramba Muita água Agora esse foi o maior enchente que eu já vi aqui Normalmente a enchente fica no Ali Cobrindo o pneu do carro Para carro pequeno isso não dá, não dá para passar De moto acho que só empurrando Que pode emitir água para o motor Olha o perigo O cidadão estava preocupado em vender o produto dele Quase que era atropelado A sorte que os dois reagiram né O vendedor e o piloto O ônibus é bom, faixa exclusiva Ainda mais do que a moto, tá vendo? Ah, esse vídeo é só um passeio mesmo Vamos dar um salve para o SkyWave Lá no Japão No Japão No Japão No Japão No Japão Não sei lá como é que se pronuncia É o Maçal Maçal Ele é meu amigo no Japão Essa luz de final de dia é massa velho Eu tenho que parar de falar velho Uns vídeos que eu vi hoje Falava muito nisso acabei Vamos respeitar né, ligou a seta E... É um profissional né Tá trabalhando aí Tô passeando Apesar de querer aproveitar o pôr do sol Mas não é obrigação né O pôr do sol tá aí todo dia O pôr do sol tá aí O pôr do sol tá aí O pôr do sol tá aí Esse... Pequeno congestionamento aqui à esquerda É pra quem vai pro shopping Como o volume de veículos que vai pro shopping É... É maior do que o normal né Qualquer entrada aí Acaba congestionando Devagar Escola Ok Ok Vou me manter aqui à direita Que eu vou pegar a segunda saída ali da Domingos Ferreira Sinal fechou Vamos ver aqui como é que tá Eu acho que é 6 minutos Boa tarde Boa tarde Obrigado Opa Dá teu alô aí Dá teu comercial É da multimarca Vendendo carros e motos Ok Ok É isso aí Só alegria E aqui é pra pegar a Via Mangue né Tá com trânsito ali Sete minutinhos Sete minutinhos Rapaz ali pedindo no trânsito Vou pegar essa segunda aqui Que já fica mais fácil E acessar o... Passar pelo Parque do Nanlindu por trás dele Depois pegar a Avenida Beira Mar Avenida Boa Viagem Então salve aqui pro... Luiz Carlos A cana do canal Alien Motos E pro Queiroz Canal Queiroz ES Tô na área viu Aí Pra quem não sabe Na delegacia de Boa Viagem né Bom O pôr de sol vai ser aqui mesmo viu Porque do lado de lá Quando eu for pro lado da praia Com certeza os prédios vão encobrir o sol Então vai aproveitando aí Esse dia bonito de hoje velho Olha que dia linda Estamos em Boa Viagem Recife Pernambuco Brasil Aqui tem mais espaço Vamos passar Que é bem arborizado né A margem do canal Acho que vou pegar aqui Corredor... Ah mas... A van Acho que ele é muito alto Então corre o risco de eu bater o retrovisor no retrovisor dela E do outro lado tem um caminhão Caminhão pequeno mas é alto o retrovisor Aí como a moto é alta Iria bater o retrovisor também Os semáforos aqui são sincronizados pra manter você parado no trânsito Aqui é mais um sinal aqui Você sai de um e já para no outro Ai ai... Eles são sincronizados Pra você ficar livre lá atrás na Domingos Ferreira Mas já nesse ponto aqui São sincronizados pra prender você Vou fechar o vídeo aqui E iniciar outro vídeo mais na frente Leu? Tchau 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 Tchau